E para poder falar sobre o sistema, o SPDOC, e também fazer um comentário sobre as outras apresentações, numa prévia das perguntas, a Elisângela Mendes Queiroz, que é a diretora técnica substituta do Centro de Coordenação dos Protocolos Estaduais do Arquivo Público do Estado. Olá, bom dia a todos. Fico aqui para o final esse meu papel, que é sempre mais difícil, porque a gente vai cortando o próprio discurso, tem que amarrar a fala dos colegas, mas vamos lá. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a EGAP pela essa parceria no ciclo de debate sobre gestão documental, que é muito importante para a gente divulgar esse assunto na administração pública, ao Arquivo Público, por proporcionar esse momento aqui de dividir minha experiência junto ao Centro de Coordenação dos Protocolos Estaduais, a equipe do evento e as companheiras de luta aqui, Sueli e Neire, que ajudam a gente aqui do SAESP a levar a gestão documental para o Estado de São Paulo e tornar a nossa experiência exemplar para o país. A minha ideia inicial foi, quando eu fui convidada, eu comecei a pensar, nossa, vou ter que relembrar todos os conceitos da gestão de documentos digitais, o que é arquivo, arquivo permanente, e eu comecei a ficar um pouco tensa. Então, aí eu comecei a refletir sobre o tema dessa própria palestra, qual que é o papel da tecnologia na gestão documental. E vou propor aqui uma reflexão rápida sobre esse assunto e, na sequência, falar também rapidamente sobre a minha experiência no SPDOC. E, depois, eu acho que o mais importante é abrir aqui para as perguntas, porque eu acho que vocês estão aqui ávidos por fazer, tirar aquelas dúvidas, o que eu faço com o meu documento que está no diretório, como é que eu elimino o documento digital, e eu acho que vai ser assim mais importante. Para fazer essa reflexão, eu parti de duas perguntas muito simples. O que a tecnologia pode fazer pela gestão documental e o que ela não pode fazer? Bom, aí a gente começa por essa perspectiva do que ela pode fazer. As possibilidades são infinitas. Acho que aqui, quem trabalha com tecnologia ou quem tem contato com a área de tecnologia já ouviu a frase de que em TI tudo dá. É claro que quando a gente senta na mesa para definir requisito, a gente vai descobrindo que não é bem assim, que esse tudo dá, depende de um investimento financeiro, muitas vezes, assim, expressivo. A gente aqui, do Centro de Coordenação dos Protocolos Estaduais, a gente tentou colocar a busca Google no SPDOC, mas a gente descobriu que isso que saiu um pouco do nosso orçamento, que estaria um investimento massivo em parque tecnológico, em robôs de busca, que a Prodesp vetou num primeiro momento, mas a gente está na luta ali para conseguir. O que que, então, a tecnologia aplicada à gestão documental, ela pode fazer? Ela nos aproxima dessa sociedade que está cada vez mais produzindo informação de forma dinâmica, única, múltipla, simultânea. E, sem a tecnologia, a gente não consegue trazer para a realidade social todo esse arcabouço dos requisitos arquivísticos que a Neire comentou, porque a gente está discutindo escalas astronômicas de produção de informação. Sem a tecnologia, não tem como viabilizar a construção desses sistemas, de sistemas que pensem essas regras arquivísticas e que, por meio dessas regras, produzam documentos públicos que são confiáveis, que eles vão servir de provas, que eles vão ser guardados permanentemente. O que mais a tecnologia pode fazer? E que isso é muito importante na relação que a gente tem com o próprio sistema. Tanto a Sueli como a Neire falaram de um fator muito importante, que é o ser humano. Então, a gente fala muito de tecnologia, mas a gente tem que também pensar na questão do indivíduo que está operando. O que a TI faz para a gente? Ela simplifica todos esses requisitos arquivísticos que a gente tem que reconhecer que alguns são muito complexos e tornam eles palatáveis para o usuário. A gente tem formas, das mais diversas, de criar mecanismos que escondam a complexidade, que entreguem para o usuário escolhas muito simples. Eu vou escolher entre uma preferencial de série ou uma outra, mas que por trás do sistema está automatizado a definição da temporalidade, a definição da destinação e que o sistema vai automatizar isso. Por outro lado, o que a tecnologia não faz pela gestão documental? E aí vem um pouco de um discurso que a gente sempre é taxado na área da gestão arquivística, a área dos chatos. Ah, a gente vai limitar. Por quê? Porque a tecnologia pode fazer muito, mas ela não define a regra do jogo. Ela não vai dizer como. Não pelo menos enquanto a gente não tiver inteligência artificial, mas aí a gente deixa para futuros debates, futuros ciclos de debates. Mas hoje, quando a gente senta para definir um sistema, a primeira coisa que a gente é questionado é como. Olha, você quer que seja feito isso, mas como você quer que seja feito isso? Então, a tecnologia não vai substituir, não substitui a necessidade dessa definição das normas, dos procedimentos, das regras de negócio. Todo esse percurso que foi dito tanto pela Sueli como pela Nele. A gente tem exemplos, por exemplo, de soluções de workflow. Você pode adquirir no mercado os melhores sistemas, mas se você implementa isso em uma instituição que não conhece o seu processo de trabalho, você tem três caminhos possíveis. Ou a implementação vai requerer o mapeamento. Então, você vai ter que ir lá e identificar todos os seus processos de trabalho para rodar a solução. Ou você vai implementar a solução usando ela parcialmente. Então, no lugar que tem mapeado o processo, eu ponho. No outro que não tem, eu libero. E, às vezes, isso não justifica o gasto em uma solução muito cara. Ou, que é o quadro mais negativo, o sistema não vinga, porque ele não é aderente ao cotidiano de trabalho e você tem um investimento que vai pelo ralo. A falta de normas e procedimentos que dão a organização para os documentos, e aí a gente está falando independente do suporte. A falta desse tipo de organização vai gerar uma bagunça que vai tornar impossível o acesso à informação. Sobretudo quando a gente pensa, eu digo novamente, numa escala que cresce de forma exponencial. A gente tem um exemplo, por exemplo, dos microfilmes que foram usados antes dessa expansão da digitalização, que foram utilizados de forma não racionalizada. Então, você ia lá, microfilmava a bagunça sem critério, sem as sinalizações. Depois pegava esses microfilmes, colocava em qualquer lugar que não tinha as condições ideais de preservação. O que acontecia? Você perdia e se perde essa informação. E o que a gente vê que vem acontecendo? Que toda essa bagunça vai passando para as normas propostas de suporte de preservação, que são os storages e as nuvens. A gente precisa relativizar esse discurso que é muito falado da gradual redução no custo de armazenamento dos dados nos meios eletrônicos. Por quê? A gente percebe na história da humanidade que a gente está num momento que a facilidade tecnológica leva a gente a produzir registros de forma incontrolada. Então, por exemplo, eu tenho uma lembrança muito vívida de quando eu era criança. a gente ia tirar foto. Era muito difícil fazer esse registro. Tanto que o filme de 36 poses era para aniversário de casamento, casamento, coisas de alto nível, porque era difícil. Só as famílias abastadas tinham acesso a 36 poses. A maioria tinha 12, tinha que racionalizar a produção daquele registro fotográfico, ir lá, revelar, rezar para o negócio não queimar. O que acontece hoje? A gente tirava a perna, porque a pessoa às vezes estava bêbada. Fui lá na festa e tirou. O que acontece hoje? Hoje aqui eu já vi um monte de gente tirando fotos. Isso porque a gente não está nem aqui apresentando um PowerPoint, porque se tivesse, estava todo mundo tirando fotos PowerPoints. PowerPoints esses que seriam disponibilizados na internet, que poderiam ser vistos na gravação. Então, o que a gente tem? Essa produção descontrolada de informação, ela passa para as nossas práticas do trabalho. E aí o que a gente percebe? Por exemplo, em sistemas de processo eletrônico, que eles não têm embutidos os requisitos arquivísticos. As pessoas montam os processos, incluindo de tudo. Vai do documento, minuta, faz captura de informação com resolução que a gente usa só para preservação de longo prazo. E aí isso vai carregando cada vez mais as estruturas de armazenamento. Então, a gente tem dentro do Poder Judiciário exemplos. Eles que estão há mais tempo produzindo documentos em suporte digital. A gente tem exemplos de histórias que estão chegando a valores astronômicos. É mais de tera, é petabyte, eu não sei mais qual é a unidade de contagem. E que eles não conseguem agora, eles estão pensando formas de materializar essa informação por conta da inviabilidade financeira de manter storages nesses níveis. E um outro fator importante que a gente precisa questionar e refletir é o cuidado na escolha das soluções. Muitas vezes a gente pensa a solução do momento atual sem refletir as consequências de médio e longo prazo. E isso às vezes se dá pela pressão política e social, que, por vezes, atrapalha a nossa atuação como técnicos. Mas a gente precisa, nesse momento, alertar sobre os riscos e esclarecer sobre as melhores práticas. É claro que, além das nossas possibilidades, às vezes, interferir nos processos de escolha. Mas, com posse das informações, a gente precisa fazer esse alerta. Muitas vezes, todo esse trabalho de sistematização da informação, todas as etapas que a Sueli comentou, que a Neyri comentou, elas são vistas como burocratização. Então, quando a gente vai sentar, às vezes, para definir um sistema, as pessoas falam, não, isso aí não precisa, a gente discute depois, a gente tem que resolver agora, a gente tem que atender à necessidade do cidadão, a gente tem que tornar o sistema manipulável pelo uso, pelo servidor. Mas a gente precisa pensar, às vezes, para fora dos limites da administração pública. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Google, e aí eu adoro o Google, por isso que eu cito ele várias vezes, os resultados das pesquisas que são feitas no Google, ela é baseada em métodos de organização da informação. Então, existem palavras-chave, metas-descrições, descrições de link, que vão ajudar os robôs de busca a fazer a indexação das páginas e apresentar em primeiro ou em último lugar. É claro que aí tem também uma interferência financeira do lugar que paga para estar em primeiro lugar. Mas isso não tira a necessidade da organização da informação. Infelizmente ou felizmente, nós não somos o Google. E aqui eu queria abrir um parênteses, fazer uma recomendação de um documentário que chama O Cérebro Eletrônico, que questiona muito do papel da Google nessa relação com a informação, com a memória pública. Ela vai discutir aquele projeto de digitalização e disponibilização dos acervos das bibliotecas no mundo. É muito importante para nós, às vezes, pôr em perspectiva aquilo que é apresentado como solução. E aí, voltando, a preocupação desse tipo de empresa, o Google, o Facebook, o WhatsApp, é diversa da administração pública. As nossas preocupações são muito claras, ou deveriam ser claras para a maioria dos servidores, porque elas são previstas no arcabouço legal que regula o funcionamento do Estado. A preocupação da gestão documental está voltada para o resguardo do patrimônio arquivístico público, para garantir a produção, a manutenção, a preservação e o acesso dos documentos públicos, arquivísticos, fidedignos, autênticos e compreensíveis, independente do seu suporte. Nesse sentido, o Arquivo Público do Estado, por meio do Departamento de Gestão do SAESP, vem trabalhando há mais de 30 anos para construir todas essas normativas e procedimentos que compõem a política estadual de arquivos e gestão documental. E, nos últimos anos, vem trabalhando também com a informatização desses procedimentos por meio do SPDOC. O SPDOC foi concebido em 2004 para ser um sistema único de governo e foi desenvolvido até 2007 sobre o controle da então Secretaria de Gestão Pública. Em 2010, ele passou a coordenação do Arquivo Público com a criação do Comitê Gestor do SPDOC. Desde então, a gente normatizou a própria organização do Comitê Gestor, regulou a forma de acesso, de adesão ao sistema e passamos, a partir de 2012, a fazer o desenvolvimento de melhorias do sistema, aprimorando a parte arquivística dele. Então, nesse processo, o que eu poderia falar dos pontos positivos e dos pontos negativos? Porque a gente separou desafios e possibilidades. Um grande desafio é o diálogo interdisciplinar. Isso aí eu acho que todos vocês já perceberam. E, sobretudo, nessa relação do conhecimento arquivístico com o conhecimento tecnológico, porque a gente pensa a informação de formas diferentes. Enquanto um pensa a preservação de longo prazo, está preocupado em acessar esse documento, independente da forma, no tempo, às vezes o pessoal da tecnologia está preocupado em resolver o agora e, no máximo, vai pensar o acesso em cinco anos. No entanto, essa dificuldade também gera um benefício. Então, a gente consegue trocar a informação, fazer uma conscientização de ambos os lados. Então, a gente, aqui, na nossa experiência, junto com a Prodesp, a gente conseguiu passar para a equipe que desenvolve o SPDOC essa importância de pensar, às vezes, detalhes que seriam irrelevantes. Mas, de outro lado, também, o pessoal de tecnologia nos auxilia a tentar pensar mecanismos de facilitamento. Porque, às vezes, a gente está muito engessado num conhecimento e a gente projeta esse conhecimento nos usuários que, às vezes, não existem. Então, numa tradução das normativas e de como facilitar o acesso aos usuários. O que foi importante nesse processo? O acúmulo do conhecimento que a gente teve no desenvolvimento de um sistema. Então, o Estado de São Paulo, nesse aspecto, ele criou um laboratório de criação de um sistema informatizado, que é, nesse primeiro momento, referencial, mas que a gente já está estudando a evolução para a gestão dos documentos digitais. E isso é muito importante. ter um espaço de geração de conhecimento nessa área, que não seria possível com a aquisição de uma ferramenta pronta. Para além disso, a gente também tem uma experiência no processo de implementação do sistema. Então, a partir de 2010, o arquivo assumiu a implementação, definiu regras para que os órgãos entrem no sistema. Então, a gente tem uma resolução CC19 que define os requisitos básicos, sendo o principal a elaboração da tabela FIM. E por quê? Porque o sistema, o coração do SPDOC é a classificação. Sem isso, ele vira um sistema meramente de controle. qual foi a nossa experiência nessa implementação? Então, a gente se aproximou mais das secretarias, porque a gente faz um processo de imersão, o que permite que a gente faça um exercício que a Sueli falou, que é muito importante, de entender o modo como são feitas as coisas e fazer o processo de explicação do porquê tem que mudar e de fazer uma transição de algo que é muito difícil, que é a mudança de cultura organizacional. Então, essa experiência junto aos órgãos trouxe ao arquivo até a possibilidade de repensar algumas normativas, porque o que a gente define aqui tem que ser continuamente repensado para que a gente tenha uma melhoria na própria gestão do documento. Quais pontos que a gente hoje tem como desafio nesse processo de implementação? É a escala. O arquivo conta com uma equipe que é o que acontece com a maioria de todos. É uma equipe reduzida em relação à dimensão do nosso trabalho. A Neire comentou lá do universo da Unicamp, da complexidade, mas o SAESP, do arquivo, lida com um universo ainda mais complexo, que é toda a administração. Então, a escala é uma dificuldade que a gente tem. E que isso afeta, às vezes, o cronograma de atendimento e capacidade de formação de usuários. A gente hoje trabalha para criar formas, e aí a gente usa tecnologia também, para, por exemplo, criar cursos EAD, que tire um pouco da nossa carga de ir fazer o treinamento diretamente e de pensar formas de agilizar esse processo de implementação. Tanto que, hoje, o arquivo está pensando... Já está pensando... Já está em fase de execução de um processo de expansão mais expressiva do SPDOC. E a gente também, em outro sentido, que acho que é o que vocês têm maior curiosidade, a gente já está pensando, junto com a CETIC, a Fazenda, a Prodesp, uma solução, assim como a SPDOC, corporativa para a questão dos documentos digitais. Eu gostaria de concluir a minha fala e abrir para as perguntas recomendando a vocês que acessem, no site do Arquivo Público, o material que a gente produziu no Seminário de Documentos Públicos na Era Digital, que a gente realizou aqui em abril, no qual foram discutidas muitas das questões que são vitais na reflexão sobre a produção de documentos digitais, então, segurança da informação, preservação. E também a gente apresentou vários casos. Então, a gente teve a Neire, teve o Tribunal de Justiça de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, teve o DataSus, e isso está gravado, e a gente tem também depois um relatório de conclusão do evento, que foi feito pela Ieda Bernardes, diretora do departamento, que sistematiza todas essas questões e problematiza sobre qual será o futuro da administração, porque a administração precisa começar a pensar as suas políticas de segurança da informação, da própria política de documentos digitais. Eu acho que é isso. Não sei se eu falei muito rápido, mas eu vou abrir agora para as perguntas. E é isso. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto